Parte da juventude de muitos, né? E aí o Lohan Lima conheceu um projetista que faz com que essa diversão não se perca na história. Vamos relembrar? Muitas são as experiências de infância que guardamos até hoje. Desde comidas a lugares, sempre lembramos de algo que nos traz nostalgia. Isso mesmo, aquela sensação de saudade idealizada. Se eu fosse citar aqui sobre mim, essa matéria não acabaria tão cedo. Mas o Você em Dia resolveu selecionar um item que muita gente tem vontade de reviver. O videogame. Não da forma que conhecemos hoje, mas sim no formato de fliperama. Formado por um gabinete, TV de tubo e controles, ele foi muito famoso entre as décadas de 1980 e 1990. E dominaram a cultura jovem, até que foram substituídos pela popularização dos consoles dentro da própria casa. O fato é que jogar nas locadoras, disputando com os amigos e conhecendo as famosas manhas dos jogos, que davam habilidades especiais, era uma grande diversão. Seja no Street Fighter, Donkey Kong, ou no Bomberman, a curtição era garantida. E olha, são todos esses jogos aí que só de lembrar me dão nostalgia. É um sentimento muito bom lembrando da minha infância. E quem traz esse sonho de volta é ele que está aqui ao meu lado, o Wesley Vieira, que é projetista de todas essas plataformas que vocês estão vendo aqui. Wesley, como é para você trazer de volta a infância para as pessoas? Ah, isso é muito gratificante, porque retrata muito a minha infância. Minha infância era basicamente isso. Aquela criança que não tinha um console encargado para jogar, e o que é que ele ia? Para o fliperama, entendeu? Era, catava a moeda do pão, era fliperama. Ia numa feira, pegava um carrego, ia no fliperama. Então, isso retrata muito a infância e traz muita coisa boa que eu quero com as pessoas. Quem viveu, reviva novamente. E quem não, tem um pouquinho dessa essência dos jogos retrô, dos fliperamas, entendeu? Então, isso aqui é, para mim, um sonho, cara. É um sonho. Eu vi essas máquinas, eu que sempre fui a pessoa que teve a curiosidade de tudo que veio querer fazer. E eu tive hoje essa sorte de poder trabalhar com isso. E o retorno é muito bom disso aqui. De várias formas, seja financeiro, seja por as pessoas estarem fazendo parte disso aí. E cada vez mais mostrando aqui que os jogos retrô é bom e também é educativo. É educativo para as crianças. Outra coisa que é bem interessante isso aí é a questão da socialização. Traz as pessoas próximas, convida os amigos, entendeu? Aquela coisa que o pessoal só joga em casa. No online, isso aqui é outro mundo, entendeu? Traz de volta esse contato, né? Exatamente. Sabe, aquela, eu acho que teve, quem é da nossa, vai saber que já viveu isso. E você está na máquina, jogando e está aquele cara do lado. Vai, rapaz, aperta aqui, aperta ali. Isso era bom demais, cara. Entendeu? Outra coisa. Você que não era um cara muito bom de jogo de luta. Ficava olhando, se não tinha ninguém, quando você botava a sua ficha, chegava outro para tirar. Nossa, aquilo ali era, aquilo ali era de fazer o cara passar raiva, entendeu? Mas é isso aí, Luan. É muito gratificante. Eu fico muito feliz de poder estar realizando esse sonho de, não só meu, mas de muitas pessoas que queriam reviver isso. E toda vez que eu faço com uma máquina dessa, é muito difícil ter que levar, ter que dar vontade de ficar com todas. Agora, Wesley, me fala uma coisa. Vendo tantos sonhos sendo realizados, né? Seus, o meu e também de muita gente que está assistindo em casa. Me diz uma coisa. Hoje você vive disso. Como foi que surgiu a ideia de montar fliperama? Qual a sua formação? Como foi que transcorreu na sua vida? Então, a início é assim. Eu sou formado na área de TI, de automação comercial. Trabalhei muito com automação. E minha formação é gestão de TI. Só que você sabe, profissão vai dar aquela caída. E às vezes você tem que mudar. Tem que mudar, se não é uma coisa melhor. Então, eu aproveitei que era útil, que eu tenho conhecimento de tecnologia. Fazer o desenvolvimento do sistema, dos multijogos. E aí comecei a fazer um para brincar. Para levar para a casa dos amigos. E surgiu do cara dizer, oh, você faz quanto é. Eu disse, não tenho noção de preço não. Mas eu vou calcular em casa. Calcular, eu disse, é tanto. Comecei, comecei a vender, comecei a vender. Você fez para você primeiro? A início para mim, para eu brincar com meu filho. Eu queria que ele também visse essa coisa de jogos retrô, entendeu? Então, a início foi. Para mim, para brincar com os amigos. E aí surgiu o interesse das pessoas em quererem. Em querer fazer parte, em querer adquirir, em querer comprar. E aí foi crescendo. E cada vez mais eu melhorando o projeto. Melhorando a forma de fazer. Procurando distribuidores por outros materiais. Então, enfim, é isso. Eu comecei fazendo para brincar. Agora, desde criança, que eu sou muito curioso de saber como é aqui dentro de um fliperama. Você pode mostrar, Wesley? Agora mesmo. Vamos conhecer o que tem lá dentro. Bom, vocês viram aí como é que funciona desmontando um fliperama. Agora, aqui por dentro é um circuito que lembra muito a infância. Mas eu juro a você que eu não sabia como era esse acabamento e todas essas peças. Então, basicamente aqui a tecnologia, ele dá uma evoluída. Teve que fazer algumas modificações, entendeu? Mas o contexto não muda. É uma placa que controla o sistema. Onde tem os jogos armazenados no cartão. Antigamente, como a tecnologia não era muito avançada, você não tinha a capacidade de armazenar vários jogos. Média quantos jogos aí? Oito mil e seiscentos. Caralho. É, são várias plataformas. E aqui o tradicional continua. Os micros dos botões, certo? Os controles é que a gente também deu uma evoluída. Antigamente tinha essas micros, mas você lembra que tem aquele problema de dizer, não está andando. Era, era. Não vai para baixo, devolva minha ficha. Tinha muito disso. Hoje não. A gente hoje tem uma placa óptica, sensor óptico, que ela não tem esse problema de falhar, entendeu? Ela não tem meio termo, ela sempre vai estar funcionada. Então, a evolução tecnológica também que se adaptou aqui. Sim, teve que ter, vai acompanhar a tecnologia para poder ter um conforto e uma durabilidade maior, entendeu? Não tem aquele problema de falhar o controle. E até o cabo HDMI também, porque naquela época não existia, né? Não, não. Hoje nós já é trabalhado com TV, é LED, é LCD e a conexão sim, é HDMI. Tanto o vídeo como o áudio é via HDMI e as conexões dos controles é USB. Maravilha. Agora vamos fazer o seguinte, vamos conhecer lá no fundo, porque eu estou vendo que tem todo um estúdio aqui com a televisão, de iluminação. Vamos lá para o fundo. Vamos lá, vamos conhecer. Bom, e essa é a parte do fundo do fliperama, né? Com a TV, antigamente era TV de tubo, era tudo mais pesado, né? Exato, é. Antigamente trabalhava com conexão RGB, que era direto na imagem do tubo. Hoje a tecnologia você tem que acompanhar, então trabalha com TV, LCD ou LED. O som estéreo, a gente extrai o som da TV e põe aqui para cima. Antigamente aqui era uma lâmpada incandescente daquelas amarelas. Trava muita energia, né? Também tem a questão do consumo, tanto o tubo quanto a luz. Trabalhamos com LED, que não tem muito o que mostrar, é basicamente isso. É fornecimento de energia, a TV e o som. Ligou aqui, começa a diversão. Exatamente, ela ligou, começa aí, pode ir que a diversão está garantida. Agora eu fiquei sabendo que o Wesley projetou aqui um fliperama diferente, inovador. Exatamente, porque esse aqui, para você que compra, bota na sua casa ou numa área de jogos, isso aqui é ótimo, né? Isso chama atenção, isso aqui encanta. Mas tem aquela pessoa que quer levar para outro lugar, entendeu? Quer, tipo, estar em casa, quer levar para um sítio, quer levar para a casa do amigo. Então, nós fizemos o fliperama portátil. Esse sim é bom, botou embaixo do braço, pode levar e a diversão é garantida do mesmo jeito. Vamos lá conhecer, estou curioso. Eu estou vendo aqui que esse fliperama é menorzinho, né? Exatamente, isso aqui é aquilo que eu te falei, a plasticidade, o fliperama portátil, entendeu? A pessoa que tem pouco espaço, entendeu? A questão de custo é menor e a praticidade, porque você pode comprar ele sem a base e levar ele para onde você quiser, entendeu? Se você quiser eu tiro aqui para demonstrar como é que funciona. Mostra aí como é que funciona ele sem a base, porque você pode levar para qualquer lugar. Exatamente, não precisa de ferramenta alguma. Só desenroscar. Com a própria mão, desenroscou aqui, levantou. Pode vir aqui que o sistema tem tudo aqui, ó, HDMI. Então está tudo aqui, só botar embaixo do braço e a diversão está garantida. Para onde você for, sempre se divertindo com o jovem. Sempre, sempre. Vai e a diversão acompanha você. Agora falando em diversão, você sabe que eu estou vendo aqui esses fliperamas aqui. Eu estou doido para jogar. Poxa, homem, não vai não que você vai apanhar. De quem? Homem, é o que você joga? Street Fighter? É. É esse mesmo que o chicote vai estralar agora. Então vamos jogar, vamos lá. Bom, mas antes da gente começar a jogar, parabéns Wesley pelo seu trabalho. Quero dizer o seguinte, que eu estou sentindo uma nostalgia incrível. E ó, importante, né? Trazer coisas do passado que fazem bem para a infância. Pois é, muito importante. Só tenho a agradecer também. E é isso, pessoal. Nostalgia nos jogos retrô. No nosso tempo, isso aqui era muito bom. Socializava as pessoas, aproximavam. Pais, tirem suas crianças no computador, aproximem elas. Botem para jogar jogos retrô. Isso aqui, até para fazer física, é bom. Eu lembro que eu saí daqui até o centro a pé para jogar fliperama, entendeu? Então, gente, é isso. Joga o que eu estou, nostalgia. Quem jogou, vem reviver. Quem não, apresenta para as pessoas. Vamos deixar de papo, vamos jogar. É hoje que você vai perder para mim. Vamos, bora, bora. A disputa foi acirrada. Mas eu, como estou enferrujado quando o assunto é videogame, acabei perdendo. Tem nada não. O que vale é se divertir. E você aí de casa, bateu aquela nostalgia, né? Projetos como o do Wesley mostram o quanto o fliperama voltou a ser tendência, resistindo ao tempo e ficando bem longe do game over. Olha aí, quanta nostalgia, não é mesmo? Aposto que os meninos aqui do estúdio brincaram bastante de fliperama. Menos Scooby, né? Porque já foi uma fase antes a dele. Eita, Scooby. Ô, Lohan, dessa matéria, eu tenho certeza que a única coisa que a gente não quis relembrar foi o uso da máscara pelo motivo qual você tinha que usar a máscara, né? Ainda bem. É, mas o nosso TBT valeu a pena. Muito.